A Receita Federal costuma doar produtos como eletrônicos, roupas, brinquedos e peças de informática que são apreendidos. Mas isso não vale para cigarro, né, Jace, que precisa ser destruído, né? É, e em Foz do Iguaçu, onde fica um dos maiores depósitos da Receita Federal no país, 24 mil garrafas de bebidas contrabandeadas foram apreendidas no ano passado. E para dar um destino a essas bebidas, pesquisadores da Unicentro decidiram inovar e transformaram os produtos em algo muito útil para a Universidade. Litros e litros de uísque, cachaça, vodka, vinho, cerveja, são despejados nesse tonel. O aparente desperdício é, na verdade, o coquetel básico para uma das experiências que mais trouxeram vantagens para essa Universidade do Paraná. A transformação de bebidas alcoólicas em álcool combustível. Para que a fórmula desse certo, bastou montar uma mini destilaria na Universidade. A uma temperatura de quase 80 graus, os vapores de álcool começam a subir. Dependendo do tipo de bebida, a gente consegue extrair, aí vamos fazer uma tomada, de cada 100 litros de bebida, 40 litros de álcool etílico. E hoje a gente vem empregando esse álcool etílico com diversas finalidades dentro da Universidade. De álcool combustível são produzidos 150 litros por semana e vai tudo direto para os tanques de dois carros da Universidade. Uma economia de quase 1.200 reais todo mês. Além disso, também dá para fabricar álcool para limpeza e em gel. E até o resíduo que sobra é aproveitado. Esse caldo vira adubo orgânico e é usado pelo pessoal do curso de agronomia para irrigar plantações. O que não vai faltar é matéria-prima para os testes, porque o fornecedor tem um estoque gigantesco. Quem repassa as bebidas alcoólicas para a Universidade são as delegacias da Receita Federal no Paraná. Existem produtos que a própria lei não autoriza do ação. Eles têm que ser destruídos. E essa destruição, há algum tempo, um tempo mais longínquo, nós fazíamos de uma forma até inadequada. Usávamos, por exemplo, o cigarro era queimado em aterro sanitário, o que provocava muita poluição e era evidentemente contra a política ecológica. Nos últimos 10 anos foram destruídos mais de 1 bilhão de maços de cigarro. Uma máquina instalada nos fundos do depósito tritura os pacotes. Daqui os resíduos seguem em fardos para uma cerâmica, onde são usados nos fornos. A gente deixa, digamos, de comprar material de serra, de pó de serra que a gente... Resíduos de serraria, lenha de reflorestamento, isso gera uma economia para a empresa. CDs e DVDs piratas também são inutilizados e encaminhados para indústrias de plásticos. E até os veículos apreendidos e que ficam muito tempo parados têm destinação. As peças são separadas e a lataria é recortada para virar sucata na indústria de reaproveitamento de produtos tirados de circulação. Bem, no caso do cigarro, que não pode ser doado, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação doa 15 reais por tonelada de cigarro destruída. O dinheiro arrecadado com a venda da sucata também é doado. Obrigado. Obrigado.